Nobres deputados, vamos falar hoje do PL 752 2019, vou me permitir fazer, nobre deputado Barros Bonhoz, uma apresentação técnica em 10 minutos. Nós estamos falando de um programa de incentivo para fortalecer e modernizar o setor automotivo paulista, tão carente, tão necessidade, uma vez que o nosso parque industrial está muito defasado em todos os sentidos. É um perfil meu fazer análises técnicas, fundamentações teóricas, abordagens acadêmicas com propriedade intelectual e eu estou fazendo aqui hoje uma sustentação oral para que esse projeto seja economicamente viável, ambientalmente correto e socialmente justo. As minhas bandeiras têm sido a redução de tributos, a redução da máquina pública e a eficiência da gestão. Então, nesse sentido, o tema me é afeto, por isso tomei a liberdade de me fazer a exposição. O fenômeno da globalização está fazendo com que as indústrias automotivas se tornem todas montadoras. E o supply chain, ou seja, o cluster da corrente produtiva, está fazendo com que você não consiga montar mais nada sozinho. Você vai ter que montar tudo junto com alguém. A indústria mãe vai exigir muita tecnologia, o projeto e a gestão. E isso está acontecendo em outros segmentos, não apenas no setor automotivo. Tudo começou, não se iludam, de uma guerra comercial mundial. Nós estamos falando de um grande conflito mundial que substituiu a Guerra Fria. E, nesse sentido, isso chegou também no Brasil com a guerra fiscal entre os estados, que já é declarada mais de 20 anos e, a cada ano, aumenta mais. É uma disputa interna pela redução de impostos visando atrair investimentos para os seus estados. Esse aqui é o mapa das fábricas de automóveis no Brasil hoje. Eu não vou perder muito tempo, mas eles empregam 111.400 pessoas, 157 mil no estado de São Paulo. Dos 23 fabricantes que estão no Brasil, 65 plantas industriais. E o estado de São Paulo tem 16 desses fabricantes e 24 dessas plantas industriais. Muito bem. O mercado de automóveis flutuou muito nos últimos anos, teve uma queda e hoje ele está estabilizado. E a macroeconomia mundial e a macroeconomia brasileira estão estagnadas. Isso é fato e isso tem afetado a nossa vida. E o Brasil tem crescido a menos. Isso aqui é uma venda global de veículos por países. O Brasil ocupa hoje 0,5% do mercado mundial. Mesmo assim, nós temos o 18º maior produtor de automóveis do mundo. Para que vocês tenham uma ideia, isso aqui são os últimos programas de governo. Quem inaugurou foi o Juscelino Kubitschek, em 1956, com o GEA. Depois, no governo militar, em 1964, nós tivemos o BFX para estímulo às exportações. No governo Collor, nós tivemos a abertura comercial com acordo para a redução dos impostos sobre produção de veículos. No governo FHC, em 1996, nós tivemos o regime automotivo, que estabelecia metas de nacionalização. No governo Lula-Dilma, nós tivemos, em 2012, o Novarauto, com a redução de IPI para automóveis e outros benefícios. E no governo Michel Temer, agora, em 2016, o Rota 2030, com a redução do IPI para veículos híbridos e elétricos. Esse programa em São Paulo é o segundo. O governo Serra teve um programa, em 2008, que previa um benefício parecido com o que hoje estamos vendo. Os principais concorrentes do Brasil no mundo hoje são essas. E as principais concorrentes de São Paulo hoje são o mercado internacional ou outros estados que tentam tirar a nossa indústria daqui. O único veículo, originalmente brasileiro, que nós tivemos foi o famoso Gurgelpo, lá em São Carlos e Rio Claro, que, infelizmente, de uma maneira muito triste, o projeto não avançou. É uma judiação. E o que nós temos hoje são inúmeras montadoras, que juntam peças e saem o produto final. Nós estamos passando ainda por uma crise financeira, que foi iniciada em Nova Iorque, teve uma depressão interrompida em 2019, mas que ainda não se recuperou. O incentivado, ele quer gerar emprego, quer gerar renda, com descontos de CMS, vai gerando emprego e com controle. Na verdade, ele quer estimular os 11 polos industriais paulistas, vinculando o financiamento à efetiva produção de novos veículos e novos produtos. Essa aqui é uma linha do tempo muito rápida, né, entre a aprovação do decreto-lei e a sair o carro. Nós estamos falando aí, no mínimo, de dois a quatro anos, dependendo de cada planta, de cada projeto. Então, talvez o próprio governador não veja isso acontecer na prática. Se tudo transcorrer bem, eu diria que vai acontecer aí daqui para frente mais três anos. Pode ir? Pode ir de novo? Muito bem. Isso aqui é um detalhamento em sete etapas do que vai acontecer, caso isso vá para frente. O importante aqui é que a Assembleia Legislativa vai lá na frente dizer sim ou não de novo, na lei orçamentária anual, na lei de diretrizes orçamentárias e no plano plurianual. Portanto, se alguma coisa não acontecer a contento nesse caminhar, aqui a Assembleia tem oportunidade de novo de dizer sim ou não. Pode ir? Isso aqui é um exemplo básico do que vai funcionar o financiamento. Ele vai ser liberado em parcelas, até 80% do CMS devido no mês. O pagamento com desconto é quando ele for feito anteriormente ao prazo e o risco é minimizado pela auditoria. E aqui você tem uma tabela de isenções crescentes. Quando você faz essa conta, e eu não vou fazer agora, o desconto não é tão tentador como pode parecer. Bom, isso aqui é um exemplo que eu também não vou perder tempo. É uma simulação de redução de imposto. Lembrando que é sobre produtos novos e carros novos. Isso aqui são os pilares para que você desenvolva qualquer polo econômico. Você tem que ter simplificação tributária, tem que ter financiamento competitivo, tem que ter tecnologia e inovação, tem que qualificar mão de obra, tem que ter infraestrutura de serviço e tem que ter um ambiente de negócios favorável. Se você não reunir essas seis condições, o polo não é desenvolvido. E o dinheiro vai vindo o fundo de apoio ao contribuinte, que é um decreto dos anos 70, portanto ainda no regime militar, que visava apoio à modernização, reorganização e recuperação das empresas contribuintes do ICMS. É um fundo de financiamento e investimento para fortalecer a indústria, desenvolver novos produtos e fomento de setores estratégicos, como é o setor automotivo. Aqui é uma simulação também, eu vou pular esse slide, porque ele é muito técnico. Pode passar essas todas. É a fundamentação da legislação, é a explicação detalhada. Pode ir. Pode ir novamente. Vamos caminhando aqui para o final. Essa é a emenda aglutinativa que foi proposta inicialmente pelo ilustre deputado Barba, e que depois foi aperfeiçoada e ficamos agora nesta, pode passar, e que chegou agora nessa outra versão que eu acredito que atenda. Por quê? Ela permite a aderção de projetos já iniciados antes do decreto, ou seja, aquele empresário que acreditou e que já começou, ele pode aderir. Dois, ele amplia ou implementa as etapas Fabris em oito fases, estão aqui elas descritas, o que garante que efetivamente o investimento vai chegar na ponta. E, por fim, o programa de desenvolvimento para veículos híbridos, a melhora da eficiência energética e a queda da emissão de poluentes, que foi uma grande sacada que não estava previsto no projeto original. Pode passar? Os filtros. Eles vão passar por três auditorias diferentes, sendo uma da Secretaria da Fazenda, uma da própria Assembleia e mais uma externa, além da nossa participação aqui. A produção em si, a fiscalização do fundo. Pode ir? Enfim, meus agradecimentos aqui à Secretaria da Fazenda, nós fizemos aqui quatro horas de reunião, me explicaram, me desenharam, tirei uma série de dúvidas. Aqui são algumas perguntas, indo para o final, importantes. Esse projeto de lei, ele atende à lei de responsabilidade fiscal no artigo 14? Atende. A lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual está prevista como regulatório? Sim. Vai gerar renda e receita para o Estado? Sim. Com uma arrecadação de 75% de novos produtos e novas receitas que não existiam antes. Há uma projeção positiva? Sim. A partir do segundo ano. Falta transparência? Por que estamos beneficiando só esse setor? Não é verdade. A lei vai beneficiar outros setores, vai ajudar, tanto que já temos aqui, 59 pedidos em tramitação na Secretaria da Fazenda, para atender outros segmentos que não o automotivo. Vai gerar emprego, sim. Vai gerar renda. E aqui um ponto delicado da equação. Caso pessoal da Caoa. Próximo. Bom, existe uma grande desconfiança que essa lei tenha sido direcionada para o grupo Caoa. Isso, de fato, pode ser acontecido porque o senhor Carlos Alberto de Oliveira Andrade realmente tem um passado suspeito, muitas críticas a seu respeito no meio empresarial e um benefício com o destino certo. Ou seja, há desconfiança, indo para o final. Porém, mesmo que isso ocorra, ele terá que se submeter a todos os critérios e isso não vai beneficiar só ele. Poderá beneficiar outras pessoas, sem me aprofundar muito no caso dele. Por fim, a visão de futuro. O mercado automotivo está passando por uma transformação muito grande. Isso é fato. Nós vamos caminhar para a eletricidade, para a vocação para os híbridos, para o elétrico mais combustão. O veículo, como hoje nós conhecemos, está com seus dias contados. Isso é fato. O mercado mundial vai mudar muito até 2050. O que hoje nós conhecemos como carro não mais existirá. Essa é a tendência de mercado. E, repito, está indo para a conclusão. Que, na minha visão, hoje... Para concluir, deputado Castelo. Não há vícios processuais, não há inconformidade, nem lixo, nem improbidade, nem qualquer obstáculo para aprovação do PL 752. Obrigado, senhor presidente.